Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro. Acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E guys, essa build aqui hoje eu trago pra vocês, é uma build um pouco diferente em relação a primeira build que a gente trouxe, que é mais baseada em força, destreza. Essa build aqui, ela é interessante, muito divertida de se jogar e até de certa forma bem versátil. Eu vou ensinar vocês a fazer aqui, mas você pode mudar muita coisa que você quiser conforme você vai avançando no jogo. Eu achei essa daqui uma das builds mais legais de se jogar, eu achei muito legal você jogar com ela. E ainda por cima, ela é extremamente forte, cara. Pois é, vocês vão ver aqui. Então eu quero pedir encarecidamente pra vocês se inscreverem no canal, a gente tá chegando a quase 300k, guys. Tá muito pertinho, se inscreve aí, pede pros amiguinhos se inscrever, papagaio, vovó, titia, pra ajudar nós aqui nessa jornada. E então vamos pro vídeo. Puxa seu banquinho e vem comigo. Então, a arma em questão que a gente vai usar é essa armite aqui, ó. É uma espadinha que tem um ataque bem rápido, ó. Só que ela dá um dano muito bom. E especificamente o nome dela é Espada da Noite e da Chama. Essa arminha aqui você consegue lá no segundo mapa do jogo. Você basicamente vai ter que visitar lá a mansão cariana, onde você vai explorar essa área. E você vai chegar numa bonfire que vai ter em cima aqui da mansão. E você vai seguir o caminho pela pontezinha que tem. Onde lá na frente tu vai cair numa construção. Você pode pular lá. E lá embaixo você vai encontrar essa espada. Bem, essa espada é bem interessante porque ela tem, além do dano físico, ela dá dano mágico e também dano de fogo. Então, né, é legal porque ela dá dois tipos de dano. Se o cara é forte contra magia, ainda vai sobrar o dano físico, o dano de fogo e por aí vai. Porém, não é só isso. Essa arma tem um negócio muito interessante, que é a skill dela, né. Se você segurar o L2, por exemplo, o personagem vai preparar a skill, mas ele não vai fazer nada. Pra você usar a primeira skill, você precisa apertar o R1, que é o ataque rápido normal. Então é o ataque normal e o ataque forte. Você vai apertar L2 pra segurar a postura e R1. E ó, maluco, brabo. Isso aqui vai longe e isso aqui dá um dano muito bom. Porém, ela tem mais do que isso. Se você segurar isso aqui, só que agora você apertar o botão de ataque forte, ela faz isso. Meu amigo, é insano, cara, insano. Isso aqui é muito bom pra você, por exemplo, derrotar grupos de inimigos, né. Você dá uma distância ali e tenta atacar eles. E dá muito dano, dependendo do botão que você for enfrentar e não tiver resistência. Isso aqui vai machucar demais, cara. Então são duas skills muito interessantes e elas podem funcionar em situações diferentes em uma arma só. Você pode, à distância, atacar um inimigo com a skill de magia. E ou se livrar de hordas de inimigo aí com a magia de fogo. Isso é muito bom. E fora isso, né. Esta arma aqui, ela tem uma escala aí C com inteligência e C com fé. Isso daí abre margem pra mais algumas possibilidades com ela. E eu vou mostrar aqui a build completa que eu fiz com ela e como ela funciona. Bem, basicamente você vai precisar ter atributos iguais, né. Ou próximos um do outro. Inteligência e fé, né. Uma quality build de inteligência e fé. De acordo com a escala dela. No meu caso, como eu tô em nível muito alto, né. Eu tenho 40 de inteligência e 40 de fé. Mas você vai aumentando aos poucos. 20-20, 30-30. Aumenta um de cada. E os atributos secundários, né. Você pode distribuir mais em vitalidade. Em mente, se você quiser. E tenacidade, né. No caso, eu coloquei 24 ali em mente. E coloquei mais vitalidade e tenacidade. Porque aqui no meu estilo de personagem, eu tô usando uma armadura um pouco mais pesada e tal. Pra eu ter o rolamento mais tranquilo. E eu gosto de ter bastante HP e tal. E eu estou usando mais essa build aqui, né. Pra usar a magia esporadicamente. Do que ficar castando magia o tempo todo. Então eu não tenho uma barra de mana muito alta e tal. Mas se você pretende usar essa espada pra atacar ali de vez em quando. Quando o boss dá uma brecha. E usar a magia na maior parte do tempo. Cita-se a vontade de você colocar mais atributos. No caso, por exemplo. Em mente do que em tenacidade ou vitalidade, né. Porque aí você vai ter uma barra de mana bem maior. Pra você castar todas as magias. E ok, né. Se você for ver aqui, ó. O ataque dela é 623. É um ataque muito alto. Pra uma arma rápida, né. Pra uma espadinha. Uma espadinha normal e rápida. Mas. Aí que vem uma coisa muito interessante dessa build aqui. Porque você consegue aumentar muito isso aqui. Pelo fato de que você tem bastante fé. Como você tem bastante fé. Você vai poder usar. Pra isso você precisa de um catalisador qualquer, né. Eu tô usando esse catalisadorzinho aqui, ó. Você pode pegar por aí. Tem vários catalisadores no jogo. Que serve pra você usar fé, né. Conforme você vai explorando. Ou NPCs às vezes vendem também. Catalisadores ali pra você usar. E uma coisa legal é essa magia aqui, ó. Voto dourado. Tá. Essa magia você pega ela no terceiro mapa. Mas você pode pegar logo quando você chegar no terceiro mapa. Né. No terceiro mapa aqui. Você vai ter essa ponte que você pode atravessar. E você pode seguir esse caminho todo. Vai ter uma guerra ali acontecendo e tal. E no finalzinho vai ter essa cabana do rendido aqui. Onde você vai pegar essa magia. Essa voto dourada, ela precisa só de 25 de fé pra você usar. E é o requisito que você precisa pra equipar a arma. Então você já vai poder usar isso aqui. E olha que interessante, guys. Eu tô com 623 de ataque na arma 1. Agora eu vou usar isso aqui, ó. Se liga só. Se liga só. 716 de ataque. Então ela basicamente quase deu 100 a mais de ataque. Numa arma que tem um ataque rápido. Né. E, cara. Muitas vezes uma arma... Tipo, uma Great Sword. Uma espada muito mais lenta. Às vezes não chega nisso aqui. Ou chega um pouquinho mais que esse número aqui. E aqui você tem isso numa velocidade absurda. Vale lembrar que também esse voto dourado. Ele dura mais de um minuto. Acho que é um minuto e meio. É uma duração muito boa. Tá. E fora isso, tu pode usar outras magias. Outras magias de fé. Infelizmente, essa arma aqui não dá pra você imbuir ela. Seria muito uma roubada se você pudesse. Mas tu pode pegar e, tipo... Usar outras magias que você tem aí. De fé. Piromancias, por exemplo, também. Você pode misturar com piromancias. Já que você vai ter fé. E aí ela fica aberta a uma série de alternativas que você pode usar. Porém, eu gostei bastante dessa alternativa. Porque eu uso o personagem de dano físico. Né. E de vez em quando pra dar um dano a mais. Quando tem uma brecha. Ou... Grupo de inimigo. Eu uso as skills. Que essa arma aqui tem. Que são maravilhosas também. Tá. Outra coisinha que eu falo pra vocês aí também. É vocês usarem o Mímico. A invocação do Mímico que eu ensinei a pegar nesse vídeo. Que aí o negócio fica muito roubado. Muito roubado. Porque o Mímico, ele basicamente... Eu acho que ele não tem barra de mana. É infinito. Então ele vai ficar toda hora spamando. Ou seja, vai ser duas pessoas com essa arma spamando essas magias fortes. Então eu recomendo bastante você usar o Mímico aqui. E guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa build. Essa build é bem forte. Você vai ficar com mais de 700 de dano. São poucas armas que alcançam esse dano. Armas assim, né. Espadinhas comuns, por exemplo. É muito difícil. E essa aqui, mano. Consegue alcançar isso. E é bizarra. Bizarrona mesmo. Muito braba. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa build. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo grande abraço. Um beijo no Popovs. E fui.